ok beta obrigado para você ter assistido o meu vídeo e agora eu vou mostrar a minha segunda invenção maluca que foi esse motor aqui que você está vendo um motor totalmente de lata que eu construí para mim construir esse motor eu saquei a polia dele são quatro dvd que eu colei um no outro aqui eu construí um eixo vira brequinho você tá vendo essa aqui essa primeira latinha que é uma lata de cerveja ela funciona aqui como uma tampa de tucho aqui essa partezinha do meio amarelo é uma latinha de disco que eu cortei essa parte aqui é o cabeçote e essa parte de baixo aqui vem sair aqui aqui é uma lata de coca-cola que isso aqui é o cilindro quente e e aqui eu tenho construí uma biela do cilindro quente o eixo vira brequinho e aqui a outra biela do cilindro frio isso aqui é o cilindro frio é é uma tampa de iogurte e uma borracha é de bola de bexiga uma bola uma bola de açúcar e açúcar é um silicone isso aqui e aqui essa parte aqui do meio essa ea de barça que é uma lata de polpa de abacaxi e essa outra de cima é também outra lata só que de outra marca que essa parte de baixo aqui é a fornalha e essa parte aqui do meio é o radiador e eu construí também essa lamparina que esse motor funciona álcool para isso temos que colocar álcool álcool nesse candinheirozinho que ele já está com álcool e nós acende ele coloca lá de baixo e quando aquecer o motor com certeza irá funcionar e aqui também eu coloquei só essa talba aqui para quando o motor tiver funcionando ele não não inventar de virar porque é uma rotação que eu acredito que ultrapassa das duas mil rpm então para você ver vamos vamos colocar para funcionar eu vou acender a lamparina mas antes de acender a lamparina eu vou pegar esse copinho aqui que já tá com água que eu já deixei preparado e vamos pôr a água no radiador colocada a água no radiador agora eu vou pegar aqui o isqueiro e vou acender a lamparina e vamos colocar aqui debaixo esperar um instante zinho que aqueça para a gente poder dar a partida inicial eu acho que já tá bom eu vou dar a partida inicial e aí está a medida ainda agora tu vai começar a pegar a rotação à medida que vai aquecendo sair para você ver claramente ele ainda está aumentando de velocidade se eu tirar a lamparina ele ainda continua trabalhando na embalagem porque ainda o ar está quente a medida que o ar vai criando ele vai perdendo a velocidade se eu colocar a lamparina novamente ele começa a aquecer aí ele vai totalmente vai começando a pegar a velocidade novamente e aí tá já aumentou a velocidade e ele é um motor que tem bastante força fica quase impossível de para ele aqui segurando no eixo aqui ó tem bastante força ele agora atingiu a velocidade máxima acredito que ele está acima de umas duas mil RPM e aí o Vamos lá. Yeah. Yeah. Red. E aí está, Berta. Esse motor, ele poderá funcionar também com um pouquinho de vela. Porém, com a velocidade reduzida, porque a vela tem menos pressão do que o álcool. E aí, se eu deixar aí, ele vai funcionar até o álcool aqui da lamparina acabar. Aí você está vendo? Beleza? Eu acredito que você vai gostar mais ainda. E aí, quando estiver aí, ele vai fazer um motor desse para você, beleza? E aí está, sem problema nenhum. Esse motor aqui tem casado grande, é um grande sucesso. Eu tenho mostrado alguns amigos, uma coisa. Todas as pessoas ficam admiradas. Beleza? Hoje é isso aí. Tchau e fica com Deus. Aí está aí. Ele tem um barulho, uma razoadinha dele, é bem legal. Eu vou parar, porque senão não tem como eu enviar o vídeo que fica longo.